A Alpine nunca, nunca terá sucesso na Fórmula 1 enquanto for alérgica a planejamento. E é disso que a gente vai falar aqui agora. Bom dia, boa tarde e boa noite, amigos do Grande Prêmio. Espero que tudo bem com todos vocês. Pedro Henrique Marum por aqui. Neste fim de semana, quem está assistindo o vídeo no dia da exibição, sábado, sabe que está rolando o MotoGP, está rolando o Indy, mas não está rolando o Fórmula 1 nesse fim de semana. A Fórmula 1 volta no próximo fim de semana com o GP da Emília Romanha em Imola. E Imola guarda a chance de muitas equipes e as esperanças de muitas equipes de chegarem com atualizações dos seus carros, peças de desenvolvimento para que melhorem a situação dos seus bólidos dentro da ordem de forças na Fórmula 1 no ano. Quase todas as equipes virão com pacotes de atualizações. Eu quero falar com uma dessas equipes que há bastante tempo está prometendo esse pacote de atualizações. Na verdade, falou sobre trazer um pacote maravilhoso, revolucionário, a partir do GP do Azerbaijão. Duas corridas já se passaram e a gente não viu nenhuma grande evolução. Esse primeiro pacote começou no Azerbaijão e termina ou terminaria de ser apresentado exatamente em Imola, pulando a etapa de Miami. Por que eu quero falar da Alpine? A Alpine me chamou muito a atenção nessas últimas duas corridas justamente por conta da promessa que fez pós-Austrália. Lembra? A Fórmula 1 ficou quatro semanas sem correr entre os GP da Austrália e do Azerbaijão. Então, muito tempo para as equipes se prepararem. E a Alpine falou em melhorar com três pacotes de atualização ao longo desse pedaço do campeonato, né? Esse primeiro que eu falei, Azerbaijão e Imola, e outros dois que vão seguindo até o GP da Inglaterra, de melhorar suas voltas em até seis décimos de se colocar em comparação, de fato, com Mercedes e Ferrari dentro da ordem de forças de 2023. O plano da Alpine, antes do começo do ano, era pelo menos repetir o resultado do ano passado. Quer dizer, superar a McLaren e ficar com o quarto lugar do Mundial de Construtores. Não contava, evidentemente, com uma Aston Martin pegando o elevador. Então, muito se falou sobre o salto que a Alpine daria. Ela própria falou. E aí, o salto se mostrou irreal. Não tem salto. A Alpine se mantém no mesmo nível de desempenho, que é muito ruim dentro das suas possibilidades. E aqui eu não estou comparando com as equipes de menor orçamento da Fórmula 1. Não estou comparando com a Alfa Tauri, Alfa Romeo, Haas, Williams. Estou comparando, sobretudo, com a McLaren e a Aston Martin. E aquelas equipes mais para frente que a Alpine, nas quais a Alpine vislumbrava chegar. Mas por que muito desse plano ou dessa bravata da Alpine sobre mudar de patamar na Fórmula 1 foi por água abaixo? Uma coisa que me vem à cabeça, de maneira contundente, é a dificuldade que a Alpine tem, a falta de compromisso de conseguir juntar um plano e seguir com esse plano. Lembremos, desde que a Renault voltou como equipe oficial da Fórmula 1, e a Alpine é uma sequência da Renault, é a divisão esportiva da Renault, em 2016. Quantos planejamentos a Alpine já teve, a Renault e a Alpine já tiveram, dentro de uma planificação de 5 anos, se falava na época? Quem foi escolhido para chefiar a equipe naquele primeiro momento? Frederico Vassin, que nunca tinha chefiado uma equipe na Fórmula 1, hoje o chefe da Ferrari. Mas tinha muito sucesso em categorias satélites, como fundador da ART, enfim. O Vassin saiu depois de um ano, por conta de uma queda de braço, de força, de poder ali com o Cyril Abtebou. O Cyril Abtebou passou a alinhar a sua posição de Managing Director, um diretor que faz tudo dentro das fábricas da Alpine, e fazia essa transição entre as duas fábricas da Alpine, a de fato de corrida e a de motores. São duas fábricas diferentes, uma em Aniston, na Inglaterra, outra em Richatillon, na França. E aí o Abtebou passou a tocar o projeto. Ficou lá por alguns anos, até 2020, a Alpine resolver mudar as coisas. O Abtebou saiu, veio num primeiro momento o David Brivio, que veio da MotoGP. Em teoria, o David Brivio viria pra comandar a equipe, né? Mas não foi o que aconteceu. Depois de alguns meses, a Alpine mudou de opinião, empurrou o Brivio pra uma posição mais executiva. Então, o diretor de projetos, ele é outra coisa nesse momento. Não houve com ele a paciência óbvia de alguém que vinha de outro esporte, né? Era uma paciência que se deveria ter. Ele não pôde tocar um projeto, um projeto de um carro novo, por exemplo. Aí, no meio de um furacão ano passado, o desentendimento do Otmar Zafnal, lá na Aston Martin, ele é contratado. E já chega prometendo mundos e fundos no primeiro ano, dentro de uma temporada na qual ele não mandou em nada no projeto da Alpine. E é ele quem faz e oferece bravatas e bravatas junto com os executivos mais famosos da Alpine, né? O Lohan Rossi e o Luca de Mel. Esses continuam lá há muito tempo, mas esses são executivos. Não são caras que comandam essas operações de corridas. Se a gente for olhar para pilotos, eu não vou nem falar nos primeiros anos, quando voltou para a Fórmula 1, a Renault, porque claramente não eram pilotos que se pensavam ali para longo prazo, com o Magnussen, com o Julian Palmer, enfim. Mas a Renault gastou bastante dinheiro para contratar o Nico Hulkenberg. E no ano seguinte, pegou o Carlos Sainz emprestado, efetivou o Sainz e aí havia expectativa ali de desenvolver aquele talento, mas também não quis ficar. Depois de um ano e pouco, o Sainz saiu, acabou indo para a McLaren, gastaram muito dinheiro para trazer o Daniel Ricciardo. Depois de um ano de Hulkenberg e Ricardo, viram que não queriam mais o Hulkenberg? O Hulkenberg foi limado. O Ricardo ficou. Do segundo ano, o Ricardo viu que, de repente, o caminho mais correto para a carreira dele era numa equipe que estava em ascensão, não numa equipe que estava travada no grid. Decidiu ir para a McLaren. Aí foi uma decisão do piloto. A Renault, Alpine, traz o Ocon e aí traz de volta o Alonso. Tudo bem, assinou o Ocon para um contrato mais longo, mas não consegue manter no ano passado, em 2022. Tinha ali a opção de ficar com o Alonso, que claramente ainda rendia, ou de colocar na equipe o Oscar Piastri, o piloto mais talentoso fora da Fórmula 1 entre os jovens. E não soube o que fazer. Com opções na mão, o Alpine não soube o que fazer. Teve um gerenciamento desastroso da situação de três bons pilotos para duas vagas. Perdeu dois deles. Perdeu o Elplan. Estou falando aqui da dificuldade de planejamento. Perdeu exatamente a brincadeira do Alonso com o Elplan. O Alonso foi para a Aston Martin. A rival se tornou a rival real e temida da Alpine nesse momento, porque saiu de baixo dela para disparar em qualidade. E o Piastri foi para a rival direta, que é a McLaren. Conseguiram o Gasly, tudo bem, mas nesse primeiro momento da temporada o carro da Alpine é ruim. Não há o que tire o carro da Alpine dessa ruindade e um ponto de crueldade. Embora a Alpine não queira admitir que dói ver o Alonso fazendo esse sucesso, o Alonso marcou 15 pontos nas cinco corridas do ano até agora. Ele foi terceiro colocado quatro vezes e foi quarto colocado uma vez no Azerbaijão, onde ele também marcou pontos das corridas sprint. Então ele fez três pontos na corrida sprint, mas 12 na corrida normal. 15 pontos em cada um dos fins de semana do ano até agora. A Alpine fez 14 pontos em toda a temporada. Portanto, a Alpine somando os cinco GPs fez menos pontos do que o Alonso em cada uma das etapas do ano até aqui. É sim sofreguidão. E a Alpine vai continuar nesse limbo, às vezes um pouco melhor se achar alguma coisinha, às vezes um pouco pior se não achar essa coisinha, mas ela não vai ter sucesso. Eu garanto que não vai ter sucesso na Fórmula 1, enquanto ela não prezar por continuidade, organização e planejamento. Quero saber o que você acha e eu deixo aqui um grande abraço. Peço para você curtir o link, curtir o canal, curtir o vídeo, deixar seu comentário. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.